Eu vou deixar a casa e vou morar no cabaré Pra viver o dia inteiro arrojado de mulher Eu sou desmantelado, ela já sabia Vivi me apurrando dia e noite, noite e dia Eu não me satisfaço só com duas ou com três Pra mim tem que ser um outro a cada dia do mês Eu vou deixar a casa e vou morar no cabaré Pra viver o dia inteiro arrojado de mulher Eu vou deixar a casa e vou morar no cabaré Pra viver o dia inteiro arrojado de mulher Então é acordar nos braços da Isabel Tomar café com o homem e almoçar com a rapé Brincar com a judícia, carolinho do dia três Socorro e Juliana vão me fazer mais feliz Vou deixar a casa e vou morar no cabaré Pra viver o dia inteiro arrojado de mulher Eu vou deixar a casa e vou morar no cabaré Pra viver o dia inteiro arrojado de mulher Eu vou deixar a casa e vou morar no cabaré Pra viver o dia inteiro arrojado de mulher Eu vou deixar a casa e vou morar no cabaré Eu vou deixar a casa e vou morar no cabaré Eu vou deixar a casa e vou morar no cabaré Eu vou deixar a casa e vou morar no cabaré Eu vou deixar a casa e vou morar no cabaré Eu vou deixar a casa e vou morar no cabaré Eu vou deixar a casa e vou morar no cabaré Eu vou deixar a casa e vou morar no cabaré Eu vou deixar a casa e vou morar no cabaré Eu vou deixar a casa e vou morar no cabaré Eu vou deixar a casa e vou morar no cabaré Vá, o cabaré, o cabaré O cabaré, o cabaré, o cabaré, o cabaré O cabaré, o cabaré, o cabaré Eu vou deixar a casa e vou morar no cabaré Vá! Vá 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 Música Música Música